E aí galera, aqui quem fala é o Will Zinho, com mais um vídeo de Who's Your Family pra vocês E o de hoje é o do Scanor, o bebê do Scanor, então já deixa o like Eu duvidei deixar o like em menos de 2 segundos, valendo! 1, 2, deixaram só os profissionais conseguem deixar o gostei antes de 2 segundos E gente, tá incrível o vídeo, então bora pro vídeo! Caraca, essa energia que eu tô sentindo, certeza que é daquele tal de Scanor que todo mundo fala que é meu pai Isso tá vindo daqui! Vai! Um garoto? Isso daqui não é um lugar pra garotinhos, vai embora! Eu sei, parece que eu sou fraco, é que tá de dia Então você que é o Scanor? Sim, sou eu mesmo É, eu tô indo pro torneio de Baisel, aí eu vim aqui chamar você porque você sabe, né? Vou ganhar Você, você tá indo pro torneio Aham Mas você é apenas um garoto, vai embora com seus pais agora, vai! Não, eu tenho o machado Rantz! O quê? Esse machado é muito parecido com o meu, garoto, olha isso! Sim, é o machado Ritel, Scanor Ah, como que você sabe disso? Eu sei bastante sobre você porque eu sou de outro lugar e eu não queria revelar que eu era seu filho Porque eu sou tipo uma... Pera, 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 para tudo! Tá louco, meu filho? Sim, eu sou tipo... Eu não deveria ser nascido nesse mundo porque eu sou muito poderoso E é complicado isso, eu não consigo me controlar à noite Ah, você não consegue... Ué, seu... Pera aí, coloca no lado do meu É bem parecido mesmo, mas o seu é o oposto do meu Sim, eu consigo usar ele de dia, mas tipo, não solta poder, sabe? Hum, eu tô começando a entender, então de dia você fica fraco e à noite você fica forte Sim, eu vou te mostrar um poder oculto meu Mas eu só posso ficar um segundo com ele na mão, senão eu... Eu morro de dia Ah, tudo bem, vai, me mostre porque eu sou muito forte e eu consigo aguentar qualquer coisa se tiver de dia Aqui, ó, esse é o poder da lua crescente! Ué, pera, cê viu Caramba, que pressão! Sim, sabia que o meu poder é de 60 mil e quando eu ativo o meu máximo potencial da lua crescente eu chego a 82.500? Ah, isso não é possível, pois eu sou o que está no topo dos clãs, não é possível você ter mais poder que eu Ah, eu sei, isso é o que falam, né? Mas é sério, eu tenho um poder muito grande à noite Agora vamos para o torneio, porque já que você é meu pai, vamos precisar lutar junto, hein, porque os 10 mandamentos tem muita carta na manga Pera, pera, deixa eu pegar aqui um pouco de cerveja Você não toma cerveja? Não, eu sou uma criança, você acha que criança bebe cerveja? É verdade, você é meu filho, né? Pera, mas você tem que me provar que é meu filho À noite eu quero ver muito o seu poder, quero ver o que você consegue fazer Ah, mas à noite, à noite você fica fraco Ah, mas você me mostra, olha, eu cuido de você de dia e você vai ter que me proteger à noite no torneio É, por isso mesmo que eu vim atrás do seu Ah, vai ser muito fácil de nós sermos vencedores, porque a gente é os mais poderosos Sim, opa, eu estava vendo umas coisas estranhas, tem uns fogo roxo, lava por aqui Será que algum andamento passou por aqui? Ah, não sei, eu senti uma pressão no ar, mas tá tranquilo, nós somos os mais poderosos Mas de dia eu não sou tão fraco, sabia? Ah, não é? Você aguentaria um poder meu em você? Sim, porque à noite aumenta meu poder mágico, viu? Você aguentou? Isso não é nada normal, pequeno garoto, qual que é o seu nome? É o Izinho, a minha força física de dia não muda E à noite? O que muda é só a energia mesmo, sabe? A força mágica Ah, eu entendi, então você consegue combater os demônios até mesmo de dia, você é diferente que eu Sim, e a minha magia de noite chega a 48 mil Ah, é por isso que eu fico tão forte Que buraco é esse? Calma, a gente não pode cair aqui, não vejo o final Caraca, o seu fogo é infinito? É bom, ele dura um certo tempo Caraca, então aqui que é o labirinto? Bom, parece ser bem complicado, eu acharia melhor a gente dar um jeito de passar isso mais rápido, filho Hum, mas eu fiquei sabendo que esse labirinto, ele é indestrutível Ah, indestrutível para os fracos, né? Ah, verdade, meu pai, seu poder do sol supera os 10 mandamentos Vai lá, quero ver Ah, eu vou tentar Nossa senhora, é perigoso o seu poder, viu? Caraca Cuidado, cuidado cair nesse buraco, filho Tá bom, ai, caraca Ô pai Sim E a gente vai enfrentar quem, será? Eu tô com um pouco de medo Ah, e você acha que eu tô achando que a gente vai enfrentar o Estarossa? O irmão do Meliodas? Esse mesmo, ele é um dos mais poderosos dos 10 mandamentos, entome cuidado, cautela Sim, eu fiquei sabendo que ele tem poderes ocultos que ninguém conhece Vai pai, destrói tudo essas paredes Ah, pera, nós temos que ir com calma Cuidado, filho Vai pai, eu sei que você consegue Você consegue sentir alguma presença? Será que é por aqui? É, por aqui sim, eu tô vendo, aqui ó Tô sentindo, mas tem muita magia nesse lugar, não dá pra saber Bom, vou quebrar mais um pouco Caraca Bom, o caminho se abriu aqui, filho Sim, tamo quase chegando, eu acho Calma, calma com as armadilhas Eu vou quebrar mais um pouco? Ou será que a gente consegue subir ali em cima pra ver uma localidade melhor? Então, mas eu acho que tem uma barreira mágica, senão ia ser muito fácil É, eu penso nisso também, deixa eu quebrar isso daqui Boa pai, vamos continuar, hein Deixa eu ver, ó Caraca Pai, já sei, vamos reto Vai indo, vai destruindo Vamos indo reto, vamos indo reto Cuidado, hein, só caindo lá embaixo Ai, caraca Aí pai, tá vendo o que você fez? Opa, opa, opa Encontramos alguma coisa, filho Calma, você tá explodindo tudo Como que eu vou passar agora? Pera, eu caí na água Vou ter que dar um pulo Filho, você não consegue? Ah, eu precisava de... Tá, pera Vou vir aqui, vou colocar uns bloquinhos Que eu aprendi a construir também na minha vida Sabia que eu era carpinteiro? Pinteiro? Você sabe fazer barcos? Sim, eu faço à noite Porque eu sou muito mais forte Filho, tem uns monstros ali, ó Ah, eu tô sentindo agora a energia Caraca Ele lembra muito daqueles demônios Pera, pera, pai Eu vou ler o poder dele Porque eu posso fazer isso Deixa eu ver Caraca, o poder dele é de 32 mil Ah, 32 mil Bom, ele não é palio pra mim Eu acho que daqui a pouco Vai ficar à noite, filho Sim, você quer esperar? Porque você já usou bastante energia Sim, eu acho bom Vamos ficar aqui, ó Nesse lugar escondido Antes que... Que... Eu acabe com todo o meu poder Pai, eu acho melhor você ficar escondido Porque a hora que anoitecer Eu vou com todo Tudo bem, ó Você sabe que eu fico muito fraco Muito fraco mesmo Eu não fico nem com 300 de poder À noite Sim, eu sei Mas não se preocupa, tá? Tá anoitecendo já E eu tô sentindo o meu poder vindo Ai, meu Deus Pai, cuidado Você vai acabar morrendo com esse machado na mão Tira ele Tá começando Tá começando a ficar pesado Esse machado, filho Tá Pronto Agora eu vou lá, tá, pai? Vai com calma Cuidado Eu vou ficar aqui escondido Tá Caraca Tá vindo a minha energia ainda Preciso de um pouquinho mais de tempo Tá terminando de anoitecer Isso Tá vindo a minha energia Preciso terminar com ele Porque o tempo passa mais rápido com o meu poder Quem tá aí? É o Star Wars Olá, quem é você, garotinho? Eu sou Homem mais poderoso Desse planeta Ai, um garotinho desse Vem aqui e me fala umas asneiras dessa Eu tenho o poder da Madame Rant Ah, tá bom Até parece que qualquer um que vira aqui agora fala isso Ah, tá bom mesmo Ah, lá a lua apareceu Tá com o símbolo do clã dos demônios Mas não se preocupa Você quer testar minha força? Vai lá então Pode testar Ah, garotinho Olha a minha espada e meus poderes Você tem certeza do que você quer? Se você demorar muito Ah, toma Ah Nossa, ele é mesmo muito forte Pega isso aqui, seu garotinho Ah, toma Use seu poder então Ah, já pega essa, garotinho E sinta um pouco da minha fúria Ah, você até que é poderoso Mas eu quero saber que eu também posso voar Ah, deixa eu ver um pouco do seu poder Ah Vai, como assim? Ah Toma o meu poder Eu vou derrotar esses monstrinhos malditos Ah, agora eu vou ter que usar muito meu poder em você Fica vendo, garotinho Ah, você é poderoso mesmo Caraca Ah, toma Toma Seus malditos Toma também Ah, pode vir todos Caraca, que chamas são essas? Ah Por que que todos os fogos estão roxos? Toma Estaroso, seu maldito Cadê você? Você é muito rápido Você não sabe do meu verdadeiro poder Por isso eu sou tão forte Ah, pega esse poder agora Você nunca vai me vencer a noite Eu sou o dono da noite Ah Agora eu vou usar em você o meu poder supremo Ah, pega essa, garoto Ah Você não conseguiu me atingir, né? Ah Agora pega essa Maldição Demorei demais Espera, tá vindo Eu vou utilizar em você O meu poder vai chegar a mais de 80 mil Agora prepara Nem adianta chegar perto Você não vai conseguir Já passou o tempo Agora é hora do Poder da lua crescente Aguente o meu poder total agora Fuja ou morra Ai, ai, ai O poder é pulado Como que pode? Tá seguindo a 80 mil É agora meu poder supremo A lua tá entrando dentro de mim Adeus, Starossa Agora em você Ah Vou soltar meu poder supremo Ah Ele fugiu, maldito Ah Esses bichos aqui nem tem coragem de me atacar a noite Minha energia é tão mais alta Pai Pai Filho, tá tudo bem? Eu posso ir? Sim, eu venci o Starossa Olha meu poder com a lua crescente Ah, cuidado pra não me acertar com isso Porque agora eu tô muito fraco Sim, os Fribson nem me atacou Pai Só um pouquinho Porque eles tiveram medo da minha energia Quando lutei contra o Starossa Ei, ei, ei Cadê o nosso desejo? Hum Eu acho que isso era um dos inimigos Pai Ai, ainda tem muito mais Então pra gente enfrentar Ó, você me protege agora, hein Tá Vamos comigo, pai Não se preocupe Eles não vão se atacar Bem Vamos lá, ó Tô atrás de você, hein Ahh, ai. Aai, tê, 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 tê. Têja